A ideia, o conceito de um capitalismo dependente, elaborado pela Cepal inicialmente e depois tratado pelos críticos marxistas, isso foi uma conquista intelectual muito importante e fruto de um movimento concreto na sociedade latino-americana. Porque a sociedade latino-americana e o desenvolvimento capitalista que começou a ter aqui na América Latina, sobretudo a partir da grande crise de 1929, porque o que aconteceu em 1929? Em 1929 os países latino-americanos eram exportadores de produtos agrícolas e minerais. E o Brasil em particular, um produto, que era o café. E um produto que era o café, que o Brasil inclusive determinava o preço mundial do café, dada o tamanho, a magnitude da produção brasileira. Não é só que a gente estava preso num produto, a gente estava preso num produto e determinava o preço. E portanto podia arbitrar, em alguma medida, o preço em escala global. Bom, a crise de 1929, que derrubou violentamente os preços do café, derrubou violentamente, sabe qual doutrina? A doutrina liberal. A ideia liberal de que os mercados funcionavam maravilhosamente bem. E segundo, derrubou a ideia de que o Brasil tinha uma vocação agrícola, que ele tinha que respeitar. Ora, a crise de 1929, quando derrubou os preços do café e impediu que os governos pagassem o salário dos professores, o Estado brasileiro entrou numa crise fiscal gigantesca, porque a riqueza fundamental vinha da exportação do café e as receitas vindas da exportação do café dessa riqueza nacional despencaram, o Brasil ficou completamente desarmado. E a ideia de que a vocação do Brasil era agrícola despencou junto. Você veja que foi uma crise gigantesca, mundial, que afetou diretamente aqui. E bateu firme na burguesia agrária. O latifundiário levou um golpe. O que que todo mundo começou a perceber? Que a sorte do Brasil não podia estar atado à expansão do latifúndio. A crise produz. A crise desacredita ideias e produz ideias, força. Então em 1929, 1930, o latifúndio saiu desmoralizado. E é o que deu as bases concretas para que Getúlio Vargas, aqui, mas também na Colômbia, também no México, também na Argentina, por outra razão, começaram os esforços de industrialização. Só para fazer um contraste, a Argentina, por exemplo, estava protegida da queda do produto, dos preços da carne e da lã. Porque ela tinha feito um pacto, Roca-Rushman, com os ingleses, a partir do esforço de guerra, que os ingleses pagavam o preço da carne sem a desvalorização da moeda. Então, ela não sentiu o impacto. E por isso ela atrasou a industrialização. No Brasil, o efeito devastador da crise impulsionou a industrialização. E por iniciativa do Estado, começou a industrialização e a criação de uma burguesinha de natureza industrial. Você veja que, na crise, é que as coisas se decidem. Não é no período de calmaria. Por isso que as coisas estão se decidindo agora. Não é no período de calmaria. No período de calmaria, o que se impõe é a dominação burguesa. É no período de crise. Por isso que as pessoas dizem, Nilo, mas agora está muito difícil. Mas só agora é possível mudar. Dialeticamente, só na crise é que é possível mudar. Há dez anos atrás, era impensável uma mudança dessa magnitude. Entende? Porque o sistema tem que entrar em crise. Então, nem adianta a gente falar, Nilo, mas tu fica torcendo, o quanto pior, melhor. Não adianta torcer. No desenvolvimento capitalista, não é como no Campeonato Brasileiro. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro lá em Minas, pode torcer, mas o Flamengo vai ganhar. Porque é um timão, é uma seleção. E eu estou fazendo uma análise neutra aqui. Não adianta torcer. Entendeu? Meu irmão lá disse que vai ser três a um no Flamengo. Não que eu queira falar sobre isso agora. Em economia e política, não adianta torcer. São forças objetivas. Os banqueiros atuam. Os latifundiários atuam. Os grandes comerciantes atuam. Os banqueiros atuam. As multinacionais atuam. A embaixada atuam. Não adianta torcer. Ah, eu quero que melhore. Quero que melhore, vá para a política, vá para a militância e comece a radicalizar. Se quiser que a coisa venha um pouquinho para o nosso lado. Porque está muito contra. E a gente tem que entender a natureza desse desequilíbrio. Percebe? Então a crise abriu espaço para que a burguesia latino-americana começasse a fazer um processo de industrialização. E acreditavam eles que a industrialização ia acabar com o atraso da economia latino-americana. Porque o que os cientistas sociais utilizavam nos anos 30, 40 e 50? Comparavam o desenvolvimento capitalista nosso com o desenvolvimento capitalista da Europa e dos Estados Unidos. E constatavam que lá estava o avanço, aqui estava o atraso. Que lá estava o centro, aqui estava a periferia. E que nós tínhamos que fazer um processo acelerado de modernização, capaz de impulsionar mudanças na economia, no Estado, nas classes sociais e na cultura, para aproximar essa diferença entre o desenvolvimento capitalista no centro e na periferia. E sobretudo acabar com aquilo que os sociólogos, sempre os teóricos da ordem, diziam, o atraso brasileiro. O Brasil está muito atrasado. Então compara, por exemplo, o nível de escolaridade dos Estados Unidos com o brasileiro. O Brasil está muito atrasado. Então compara o nível do desenvolvimento das patentes nos países centrais europeus e aqui. E essa comparação assignava para nós um papel de periferia, que a burguesia dizia, e os sociólogos e os economistas diziam, só tem uma forma de superar. É, para superar essa dependência, esse atraso, esse subdesenvolvimento, nós precisamos avançar num processo de modernização da economia e da sociedade latino-americana. E esse processo de modernização é precisamente, atende pelo nome de industrialização. Todo o ideário de Vargas, todo ele, e do nacional-desenvolvimentismo, estava ancorado nessa ideia. A ideia de que era possível, por dentro do capitalismo, superar o atraso das economias latino-americanas, do sistema político e do Brasil em particular, no nosso caso, e diminuir a diferença do desenvolvimento entre os países centrais e os países periféricos. Suponham, por exemplo, que se nós entramos, estamos nesse sistema, exportando produtos agrícolas e minerais, e importando os produtos industrializados, e por isso perdendo, aparecia dinheiro, Por quê? Porque tínhamos que exportar muito produto agrícola e mineral para comprar a mesma quantidade de produtos industriais, porque os produtos industriais que nós comprávamos eram cada vez, tinham preços mais elevados no mercado mundial, e os produtos que nós exportávamos tinham preços cada vez mais baixos no mercado mundial. A única saída, aparentemente irracional, era, precisamente, fazer aqui um processo de industrialização, de tal maneira que se nós exportássemos produtos industrializados e importássemos produtos industrializados, empatava o jogo. Percebe? Todo o esforço de cinco décadas foi em cima disso. E foi aqui no Brasil em que esse desenvolvimento capitalista, essa modernização, essa industrialização, foi a mais avançada da América Latina. Nem o México, nem a Colômbia, nem a Argentina, conseguiu um desenvolvimento capitalista relativo tão intenso quanto o desenvolvimento capitalista brasileiro. Nenhum desses países conseguiu. Todos avançaram, mas onde ele foi mais estendido, onde ele foi mais intenso, onde ele criou uma classe operária gigantesca, concentrada nas grandes cidades, cujo coração operário era São Bernardo do Campo, em função da presença das multinacionais e, sobretudo, na indústria automobilística, foi, precisamente, aqui no Brasil. Nenhum país da periferia capitalista, latino-americana, teve um processo tão avançado. E aí ocorreu algo extraordinário, que toda aquela promessa de desenvolvimento e industrialização que efetivamente se realizou, ela tinha acabado de frustrar a ideia de que nós poderíamos diminuir a desigualdade entre os países centrais e os periféricos. Chegamos à conclusão que a industrialização não diminuía a diferença de um país periférico para um país central. Ao contrário, depois de um intenso processo de industrialização, se observássemos a riqueza, medida no indicador muito pobre, que é o PIB, lá que tinha crescido muitas vezes mais do que aqui. A diferença entre os países centrais e os periféricos tinha aumentado. Mas mais grave do que isso, o desenvolvimento capitalista dependente, subdesenvolvido, não tinha sido superado. Por quê? Porque o grau de desigualdade social, depois de um intenso desenvolvimento industrial, particularmente importante durante a ditadura de 64 a 85, criou uma massa de trabalhadores e um grau de exploração inédito na sociedade capitalista. inédito. Então, realizada a obra, quando se chegou ao final, a conclusão era, um, não estamos menos dependentes dos países centrais. Ao contrário, o desenvolvimento capitalista foi feito com capital nacional, com a intervenção do Estado e com a presença das multinacionais. de tal maneira que ao final do processo, o Brasil estava muito mais dependente. Dependente do quê? Dependente da importação de ciência e tecnologia, por exemplo. Pagamento de royalties, marcas, patentes, processos, etc. Estavam mais dependentes em que sentido? No sentido financeiro. Por quê? Porque esse desenvolvimento capitalista brutal implicou num gigantismo de uma dívida externa, privada, medida em dólar, que implicava que a economia começou a ter que girar cada vez mais para honrar os serviços da dívida. Até 1994, a grande discussão dos economistas e do povo em geral era a dívida externa. Hoje não é mais. Todo mundo fica falando da dívida interna que é medida em reais, que é um negócio muito mais suculento que a dívida externa. Eu vou mostrar por quê. E que tem a ver com esse rentismo. Então, terminado o processo, todo mundo se deu conta. Bem, agora está completamente industrializado. O Brasil em 1985, que é um país absolutamente urbano, tinha deixado aquela característica de 1964, em que 70%, 80% da população estava no campo. Agora não estava mais. E, mais importante, o campo tinha passado por uma transformação radical. O campo brasileiro tinha acabado com aquela pequena propriedade, familiar, etc., e com a pobreza, e tinha criado um desenvolvimento capitalista gigantesco, baseado no latifúndio numa economia de exportação, altamente tecnologizado. Quer dizer, se superou o atraso nas técnicas de produção e o país viu aprofundar sua dependência e seu subdesenvolvimento. Chegou-se à conclusão clara, que os críticos já sabiam, que o processo de modernização não acabava com o atraso, mas, ao contrário, refuncionalizava o atraso em favor do moderno, em termos mais rigorosos. Ora, o desenvolvimento capitalista não superaria o subdesenvolvimento. Foi um alemão genial, radicado aqui na América Latina, chamado André Gunder Frank, que explicou, numa fórmula que o meu guru, Rui Mauro Marini, chamou de impecável, ocorreria o desenvolvimento aqui? Ele disse, claro que sim, mas vai ser o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E o centro disso é a dependência.